Estamos coletando todos os dados, está sendo compilado tudo, tudo está sendo devidamente registrado para que a gente tenha uma conclusão a respeito do que aconteceu. Superintendente, o senhor já disse que está sendo investigado, está sendo, a polícia está realmente atrás, mas na concepção do senhor como polícia, ali aconteceu um pega, é cedo para dizer isso, porque rola também essa história de que ali aconteceu um pega, um racha como se diz na gíria. É, a gente, nós policiais, nós temos que ter a devida cautela, nós só podemos importar aquilo que nós conseguimos provar, a gente está coletando todos os dados a respeito, o que é possível levantar é que houve um excesso de velocidade para o local, nós temos algumas imagens que revelam o excesso de velocidade, esses veículos ao passarem em áreas de fiscalização, eles normalmente adotam velocidade regulamentar, porém, são veículos, nós sabemos, dada a tecnologia que eles dispõem, esses veículos fazem de 0 a 100 quilômetros em poucos segundos, portanto, eles conseguem imprimir uma grande velocidade. Eu costumo dizer, Black, o grande radar, não é o radar fixo ou estático que está exposto na rodovia, o grande radar é aquele que está dentro do veículo, é aquele que está observando o velocímetro do veículo, é aquele que está em contato com o acelerador do veículo, é aquele que está no volante. Esse é o verdadeiro radar, o radar da consciência, o radar onde o condutor é quem interfere no deslocamento do veículo. Não adianta dispormos, nós nunca teremos condições de ter um radar em todos os quilômetros da rodovia. O grande diferencial, o grande controlador de velocidade é o condutor, se não tivermos consciência, nós percebemos que com a velocidade muito alta, nem o iBag vai funcionar, nem o cinto de segurança vai funcionar, nem o quesito como controle de estabilidade, freio ABS, entre outros sensores que esses veículos de ponta, que possuem tecnologia de ponta dispõe, e nem a cápsula bem projetada de um veículo que sai com grandes projetos, projetos até mundiais, projetos de veículos que são fabricados mundialmente, mas dependendo da energia, do impacto, da velocidade que ele vai imprimir, nada disso funciona. E o que temos é o resultado da morte. Então as pessoas têm que ter respeito à própria vida e respeito à vida dos demais que estão circulando na rodovia. Quando sai o laudo? Normalmente em cinco dias, porém, esse acidente está da sua complexidade. Nós iremos demandar um tempo maior, com mais cautela, agregando mais detalhes a esse laudo para que nós tenhamos uma situação mais conclusiva, mais real, dentro do que aconteceu lá no local. Tá certo, o superintendente da PRF no estado do Piauí, falando de um acidente de grandes proporções na entrada da cidade de Campo Maior. Este acidente que aconteceu ontem, na lente, então na tela da TV Antena, tá. Tchau. Tchau.